Moradores assustados, com medo até de sair de casa. Você não pode sentar na porta da sua casa. E eu fico sozinha. Porque sai todo mundo, eu fico sozinha. Eu quero que você me ajude. A gente fica assim, evita de sair e deixar a casa sozinha, porque a insegurança está demais. Vítimas de crimes e sem alternativa. Eu cheguei do trabalho e estava assustado com abrir a porta, porque eu vi assim, só o vazio da televisão, foi um choque. Usuários e traficantes são os responsáveis pelos crimes em Campinas. Eles usam as casas abandonadas para esconder drogas e objetos furtados e roubados. Alguns fazem da calçada a própria casa. E quando a polícia chega, tudo é revirado e a droga encontrada. Nós estamos aqui, olha, no ginásio de Campinas, onde várias viaturas da polícia militar acabaram de chegar eles estão aqui nessa parte, porque eles estão fazendo agora abordagem a pessoas que estão aqui em situação de rua. Olha só como eles ficam aqui. Tem, inclusive, aqui, olha, dormindo, aqui no sofá, alguns cães, tem vários objetos aqui, alguns carrinhos de reciclagem. A informação que a gente tem é de que existem aqui no meio desses moradores pessoas que cometem crimes aqui na região, usuários de droga. E nós vamos nos aproximando aqui. A gente não vai mostrar o rosto desses moradores em situação de rua que estão aqui no ginásio de Campinas, mas, nesse momento, a polícia faz abordagem. Todos os dias a gente opera, faz operação aqui, abordando tudo isso aí para trazer segurança para a sociedade que vem praticar esporte aqui no ginásio de Campinas e aqui nas adjacências. O policial agora, ele revira tudo, porque tem muita coisa. Olha ali, acabamos de encontrar um cachimbo. Um cachimbo, encontrou craque, acabamos de encontrar aqui também cachimbo, craque, celular, que, segundo o policial, provavelmente é fruto de furto. Muita coisa dentro desse armário que ficava dentro desse acampamento, dessa barraca, vamos dizer assim, onde vive, então, moradores em situação de rua. Isso aqui é maconha. Tem mais? Olha lá, estão aqui, olha. Encontrou maconha, estava dentro dessa bochilinha, né, dessa bolsinha. A maconha e o craque encontrados na barraca foram apreendidos e a polícia trabalha agora para descobrir de quem eram as drogas. O cidadão que ingere isso aqui, ele vai ficar doidão, vai sair para a rua, vai assaltar o cidadão de bem, vai levar seu celular, vai arrombar o comércio dos trabalhadores, comerciantes aí que tanto lutam para conseguir seu comércio. Então, esse trabalho que a gente faz nessa pressão aqui já evita um outro crime lá na frente que possa acontecer.